O vínculo do zagueiro do Grêmio Walter Kahneman está para ser encerrado em dezembro deste ano. O jogador está na mira de clubes do Oriente Médio. Livre para assinar pré-contrato com qualquer clube desde o dia 1º de julho, o staff do argentino de 31 anos foi procurado por um clube do Catar, que apresentou um projeto para levar o jogador. A intenção é de ter o zagueiro imediatamente, mas esse cenário dependeria da liberação do Grêmio. Walter Kahneman está em recuperação de uma lesão muscular sofrida em 18 de junho e tem retorno previsto para as próximas semanas. Caso o clube do Catar se disponha a levá-lo imediatamente e não chegue a acordo com o Grêmio, teria de pagar a multa recisória. Segundo fontes na direção gremista, a multa para o exterior é de aproximadamente 10 milhões de dólares. Cerca de 53 milhões de reais pela cotação atual. Após recuperar-se de um problema físico no quadril que o atrapalhou nas últimas duas temporadas, o jogador foi utilizado apenas em quatro jogos na atual temporada. Em uma dessas partidas, levantou a taça da Recopa Gaúcha em seu retorno aos gramados após 170 dias dedicados para a volta de uma cirurgia que resolveu a lesão. O argentino fez, até o momento, 229 partidas pelo clube. Kahneman conviveu com o interesse de clubes do exterior em sua passagem pelo Grêmio. Desde que foi comprado do Atlas do México em 2016, o argentino passou a formar uma das grandes duplas de defesa do futebol sul-americano ao lado de Jerumel. O argentino fez, até o momento, 229 partidas pelo Grêmio. O argentino fez, até o momento, 239 partidas pelo Grêmio. Tchau, tchau.